E aí, como estão as coisas por aí? Como está aí, né? Depois do anúncio bombado, né? Menina, você acredita que até hoje eu estou com o mesmo anúncio e estou fazendo reserva através dele? Eu falei que ele vai ser reserva, gente. É o que a gente chama. Como é que é o nome que dá para isso, Ricardo? É o anúncio garanhão? É um garanhão, né? É um garanhão. Então, esse é meu anúncio garanhão. É, o seu anúncio garanhão. Está pegando todo mundo. Por exemplo, o Réveillon já está tudo fechado e foi tudo pelo Facebook. Eu não conheço ninguém que vai vir. Olha lá que interessante. Muito bom. É, porque todo ano geralmente era amigo ou era alguém que indicou e tal. Não, minto. Só um que é conhecido. O resto tudo é cliente novo que eu não conheço. Perfeito. Coisa boa, hein, Rosana? Então, eu estou muito feliz. Muito bom. Sim, sim. A gente resolveu bater esse papo aqui, né? Porque a gente falou, poxa, a Rosana teve um resultado tão bacana. Vamos entender como é que está rolando por lá, o que está passando, se ela está com alguma dúvida, alguma necessidade nossa para a gente poder ajudar a potencializar esse resultado ainda mais? Então, assim, quando eu comecei, logo que eu me inscrevi aí para o curso com vocês, eu estava começando. Então, eu comecei a partir de vocês mesmo, porque eu não tinha nenhuma experiência de pousada. eu falo o seguinte, hoje eu faço exatamente o que eu fiz a vida toda, que foi receber os amigos, as pessoas, os amigos dos meus filhos, os amigos dos amigos, aqui no sítio, que era só um sítio de família, né? Mas agora eu estou, assim, me profissionalizando cada dia mais. Então, assim, além de eu fazer o que eu gosto, eu ainda ganho para isso, né? Durmo e acordo no meu emprego ainda. Muito bom, né? Ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta não tem preço, né? Parece que ele, né, vale até mais do que ele... Pois é. É, que bom. Exatamente, é. Que bom. Ah, então, quando você começou com a gente, a gente trabalha muito, né? Eu achei que você já tinha, já estava funcionando fazia um tempo quando você entrou com a gente. Não, eu estava começando. Eu estou aprendendo tudo com vocês aí, ó. Entendeu? Tudo. Assim, tinha algumas coisas que eu fazia, mas, assim, eu não tinha um respaldo, né? Vamos dizer assim, hoje, quando eu falo as coisas até para um funcionário, ou quando eu dou um exemplo, eu tenho certeza que eu estou falando a coisa certa. E antes eu não sabia se estava certa, entendeu? Então, assim, estou gostando muito dos resultados. Isso, isso. Conhecimento é tudo, né? Pois é, né, Rosane? Então, assim, vocês é que me deram toda a fase. Deixa eu aproveitar e perguntar. Eu queria perguntar um pouquinho aí a respeito da tua operação. Você comentou que você começou com a gente, mas você chegou em algum momento a vender plotiers, bookings, Airbnb, não? Como funciona? Sim. Quando eu comecei, né? Eu coloquei lá no Airbnb, coloquei no bookings, mas hoje, o Airbnb eu já não tenho mais. Não quero mais vender pelo Airbnb porque não me interessa vender o espaço, sabe? Eu quero vender o espaço com o serviço, né? Então, não me interessa mais. E hoje eu continuo no bookings, mas, assim, eu quase não vendo pelo bookings. Quase. Eu deixo só dois quartos lá só mesmo para manter a vitrine, sabe? Porque a maioria das pessoas reservam, mas me ligam, sabe? Me ligam, aí a gente faz aqui, direto comigo. Entendi. Então, praticamente, 100% está vendendo pelo Insta, pelo Facebook. Sim. E outra coisa, quando eu comecei pelo bookings, eu já vendi muitas vezes pelo bookings. Nossa, eu achava, assim, que era muito justo. Nossa, que eles são muito legais, que me davam toda a orientação e tal. Hoje, hoje eu nem faço o certo deles. É o sócio, né? Não tinha maldade, né? É, então. É verdade. É o sócio que só pega a parte dele e vai embora, né? É a melhor parte, né? Então, e hoje, agora, você lembra que eu falei para um de vocês dois aí que eu nem era registrada, né? Eu estava, assim, ainda vendo se era isso mesmo que eu ia fazer e tal. Agora, hoje, eu já registrei, já tenho o CNPJ. Já estou aqui. Semana passada, eu fiz o pedido lá, né, para o Alvará e para a inscrição, né? E tá, e estou lá, levei a documentação e tal, e estou esperando. A moça me ligou aqui para fazer umas perguntas e falou comigo que ia marcar a visita da vigilância sanitária. Pois, de repente, a vigilância sanitária chegou aqui sem marcar, sem nada. E num dia daquele, da faxina. É sempre nesses dias. Eu já falei para vocês, eu moro na roça, né? Eu estou na roça. Então, aqui tudo é mais difícil, mão de obra é mais difícil, não tem mão de obra qualificada. Na verdade, nem eu sou qualificada, porque eu estou aqui aprendendo. Então, nesse dia que eles estiveram aqui, tinha tido, tipo assim, tinha chovido demais e desceu um barro para a piscina. Então, estava assim o caos. A piscina marrou, a faxina, tudo as cadeiras para cima, chão molhado. Menina, mas foi um horror. Aí, depois, a moça esqueceu um negócio que ela me ligou para falar que esqueceu e tal. Aí, eu comentei com ela, puxa, mas hoje foi um dia complicado, para vocês fazerem essa visita e tal. Ela falou assim, não preocupa não, porque a gente viu que você está arrumando tudo, que você estava fazendo a faxina, que você estava providenciando a limpeza da piscina. Fica tranquila, que vai dar tudo certo. Aí, eu já fiquei mais aliviada, sabe? Mas vamos ver, amanhã que eu vou ligar para ela para saber o relatório das medidas que eu tenho que tomar aqui. Vamos ver. Está me matando de orgulho, hein? Nossa, menina, mas eu estou assim. Se fosse em outro momento, eu teria morrido de medo, sabe? Morrido de nervoso, teria ficado assim, desestruturada, mas agora não, sabe? Eu estou assim, naquela coisa assim, olha, o que tem que ser feito, eu estou fazendo. Então, calma lá, fica tranquila. E assim, eu tenho acompanhado na medida do possível, todas as suas aulas, tem dia que não dá mesmo, porque, como eu disse para vocês, aqui eu tenho muita dificuldade com mão de obra, muita. Eu tenho aprendido, sabe, Nath e Ricardo, cada dia mais, definiu o meu público, sabe? Eu tenho aprendido a direcionar mesmo os meus posts e tem funcionado muito bem, muito bem mesmo. Esses dias mesmo, eu tenho um grande hotel aqui, vizinho aqui, sabe? Que chama Tauá, Tauá Resort Hotel. e lá teve um evento grande esses dias e vieram algumas pessoas para cá para hospedarem, mas trabalhando lá durante o dia e vindo para cá só para dormir, tomar o café da manhã, sabe? E vieram os paulistas, veio gente de Belo Horizonte também e tal, mas eu entendi que eu não tenho como atender esse pessoal, a começar da internet, porque eles são loucos por internet, precisam da internet, né? E o meu negócio aqui, eu falo o seguinte, assim, que aqui não é simplesmente uma hospedagem, é uma vivência. Então, as pessoas vêm para cá para viver, né? Tudo isso que eu tenho aqui, que eu posso oferecer. Então, esse pessoal de trabalho, eu não consigo atender. Então, eu nem vou mais para esse lado, sabe? E quem que você tem atingido, assim, que para você é o teu hóspede hoje? Para mim, o meu hóspede são famílias com crianças menores de 14 anos, sabe? Então, assim, as crianças aproveitam muito e gostam muito. Muitas crianças saem daqui emburradas, né? Que não querem ir embora. Então, se a criança está feliz, os pais ficam muito felizes, né? E outra coisa, assim, que eu tenho conseguido demais, eu falo assim, que caiu na rede, na minha rede, está laçada. É o WhatsApp. Menina, quando, porque lá eu coloquei o direcionamento do anúncio direto para o WhatsApp. né? Então, caiu no WhatsApp, conversou comigo, está no, como diz o outro, está no papo. Mas, dia menos dia, está fazendo reserva. Então, tem muitas reservas, assim, que foi em outro momento, há uns meses atrás, mas eu salvo todos que me fazem a mínima pergunta, eu salvo e sempre eu estou mandando um oi, mando um postzinho, mando uma paisagem daqui e tal. Então, assim, eu acho que isso vai cativando as pessoas, né? Cativando a vontade de vir, né? Então, só falta eu mandar pelo WhatsApp o cheiro aqui das minhas comidinhas. O dia que puder mandar o cheiro aí, então... Aí pronto. É garantido. É garantido. Então, assim, e eu vejo, assim, também, que eu acho que eu consigo passar isto e as pessoas vindo. Ah, outra coisa também que eu tenho muito aqui é gente que já veio e indica outras. Sempre eu tenho, assim, ah, que fulano me falou e tal. e eu vejo, assim, hoje, principalmente depois dessa pandemia e tal, as pessoas aprenderam a gostar do simples. Então, a todo momento eu passo isso. Aqui é um lugar simples, mas, né, é um lugar que é bom estar aqui, né? É contato com a natureza, né? As comidinhas. Então, assim, eu falo que eu aguço os seus principais sentidos, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, o ouvido. Aqui, nesse momento, agora, eu estou aqui, o passarinho está cantando, que vocês estão escutando? Estamos ouvindo ele aqui. Está fazendo parte do efeito sonoro. É, então, então, assim, eu acho que é isso. Então, eu consegui definir meu público através dessas, dessas coisas, assim, né? Então, as pessoas têm gostado bastante. Mesmo com todas as, eu tenho algumas dificuldades, aliás, algumas, eu tenho muitas dificuldades, mas eu vejo também que quando a gente age, assim, com honestidade, com, né, com a pessoa, né, ali com boa vontade, as pessoas veem, assim, às vezes, é, a televisão estraga, né? A televisão, hoje, o canal não funcionou de jeito nenhum e tal, mas, assim, as pessoas entendem, né? Desde que não se sintam enganadas e tal, eu acho que é esse é o rumo que a gente tem que tomar, né? Com certeza, eu acho que a sinceridade, ser mais próximo do hóspede é uma tendência nova que funciona muito bem. Gostava comentando a respeito do WhatsApp, dar mais atenção para esse público, poder escutar eles um pouco mais, já é algo que eles querem, né? É, isso mesmo, eles gostam, né? Outro dia, uma hóspede falou tão bem, tão bem no Facebook que eu fiquei assim, gente, eles vão pensar que é meu amigo que está falando isso aqui, eu até liguei para ela depois para agradecer e que ela não podia ter falado tanto, senão fica parecendo que é até mentira. Ela morreu de rir. Essa é uma nova categoria de avaliação, é tão bom, como é que é? É bom demais para ser verdade. Para ser verdade. Isso. Então, se a pessoa faz uma avaliação lá, eu agradeço, ligo, sabe, passo uma mensagem, agradeço e tal. Ou então, graças a Deus, até hoje foram pouquíssimas, assim, reclamações, mas mesmo assim, eu atendo, eu respondo e muitas vezes eles me dão sugestões, sabe? Eles fazem críticas, mas falam comigo, ainda bem, né? É o melhor coisa do mundo, poder receber as críticas construtivas pessoalmente, sem que a pessoa fique falando isso na rede social, né? É, exatamente. Outra definição do meu público também que eu tenho observado é o seguinte, que eu falo o seguinte, assim, o meu público não é rico, não é gente rica, porque gente rica ela tem a fazenda dela, tem o sítio dela, tem os amigos ricos deles e tal. O meu, ó, meu público aqui é também aquelas pessoas assim, humildes que chegam aqui, que às vezes juntou um dinheiro o ano inteirinho para vir com o filho, sabe? Para passar uns dias na pousada. então assim, eu dou a mesma atenção para todos, sabe? Então o pessoal fica encantado. Às vezes eu pergunto sobre assim, por que que você está vindo para cá? Às vezes é um aniversário de casamento, aí eu preparo sem me pagar, sem nada, como é que eu tenho muitas flores, né? E geralmente eu tenho flores aqui que dão um ano inteiro, então assim, eu enfeito o quarto com umas flores, faço um cartãozinho, então as pessoas adoram, sabe? Mesmo aquelas, às vezes vem com, né? Eu falo assim, uma pessoa mais refinada e tudo, mas vem aquilo ali, elas desarmam, né? Então é isso, o meu público é mais ou menos assim. Eu acho legal isso, porque até a gente já tinha conversado um pouco de que eu fui entender o teu anúncio, né? E eu queria entender um pouco mais quem você estava buscando e isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque a maior parte da galera está muito preocupada em querer atrair esse povo mais elitizado, que tem mais dinheiro, achando que, pelo fato de eles terem mais dinheiro, que eles vão gastar mais dinheiro, acaba moldando todo o ambiente da pousada para essa galera e deixa essa grande fatia que são as pessoas que, igual você falou, juntam dinheiro o ano todo para conseguir fazer uma viagem e acabam meio que ignorando. No teu caso, você foi um pouco na contramão do que seriam essas tendências elitizadas, mas você tem um público que gasta dinheiro da mesma forma, que vai aproveitar da mesma forma e o melhor, uma coisa que, inclusive, você já está sentindo é que esse público indica mais, né? Então, ele vai falar para os amigos, ele vai falar para os familiares, ele vai fazer propaganda de você justamente porque ele se sente confortável, ele se sente cômodo. Aquela sensação de realmente esse espaço foi feito para mim, né? E na própria forma como você está comunicando, fica muito claro que a pessoa vai se sentir mais presente, vai se sentir mais acolhida aí no teu espaço, né? É, isso mesmo. E aí, né, vem também essas pessoas mais assim, refinadas, elitizadas e tal, mas assim, é na simplicidade, sabe? O que vai encontrar aqui? É pé no chão, entendeu? É aquela coisa assim, da cozinheira estar ali perto da mesa, né? Acabou um suco, a gente vai ali, vai lá no pé, pega a fruta do pé e corre, bate o suco. Então, assim, todo mundo gosta disso, né? Uns entendem mais o que significa, outros entendem menos, mas todos no final gostam, né? Então, é isso, eu tô muito feliz. E fora, assim, que pra minha vida foi muito bom. Por quê? Isso aqui, você sabe, manter um lugar desse aqui, não é fácil em questão das despesas, né? É ficar altíssimas as despesas. Hoje, a minha situação é outra, de outros tempos, que eu conseguia bancar isso aqui. Eu tinha outra renda pra bancar isso aqui. Hoje, eu não tenho outra renda. eu só tenho isso aqui pra bancar aqui. Então, assim, meus filhos cresceram, casaram, foi cada um por um lado. E a nossa sorte, minha e do meu marido, foi essa, ter isso aqui, porque chega gente de todo lugar, de todo tipo, né? A gente aprende coisa, ensina coisa. Então, assim, pra mim, foi uma tacada de mestre. Sabe? Hoje em dia, vocês vivem só da pousada. A pousada que eu vejo do que você. Meu marido ainda trabalha. Ele é Oribes, sabe? Ele tem uma oficina de Oribesaria. Mas, assim, não dava, não daria pra bancar isso aqui. Então, hoje, a pousada é bancada, assim, Pelos hóspedes. Então, eu consigo, eu não vou ficar rica, não vou ganhar dinheiro, mas, pelo menos, que é bancar isso aqui, que é o meu sonho, é um sonho isso aqui, que foi um sonho realizado, eu consigo. Você consegue viver de pousada hoje, né? Vivo, é, viver de pousada. Literalmente. É o objetivo, né? O objetivo mesmo, no final, é viver de pousada. É. Você está conseguindo viver realmente, né, Rosane? Isso. E se Deus quiser, daqui uns tempos, eu vou começar a viajar pra conhecer os meus colegas, né? Pra ver como é que eu estou aí no patamar da qualidade e tudo, né?